O veículo foi destinado ao Corpo de Bombeiros por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Luiz Durão que anos atrás foi o responsável por trazer o Corpo de Bombeiros ao município de Linhares E sempre dando o apoio necessário, o que está na minha altura e através das minhas emendas Eu já trouxe para cá carro de resgate, já trouxe carros menores para o combate ao fogo em reservas Já trouxe agora esse carro para dar segurança aos nossos bombeiros que muitas vezes trabalham o dia todo com a noite E depois tem que retornar à Vitória, antes eles estavam pegando aí até carona para chegar até Vitória Hoje tem esse carro zero quilômetro que eu coloquei para que eles possam retornar às suas casas com proteção, com melhor conforto para que na próxima ele pode atender também da mesma forma as nossas pessoas que tanto precisam de ter um Corpo de Bombeiros para proteger as suas vidas O comandante ficou bastante satisfeito com a chegada do veículo que poderá ser utilizado pela corporação e proporciona um trajeto com mais segurança e conforto O veículo é seguro, ele é espaçoso e além disso ele pode ser dirigido por qualquer um de nossos militares porque o veículo que a gente tinha antes exigia categoria D e esse aqui é a categoria B que é uma exigência para ingresso na corporação então qualquer um pode dirigí-lo e a gente está com escassez de categoria D então isso vai resolver nosso problema agora com esse novo equipamento aqui à nossa disposição